Eu, muito bem minhas crianças, o que que eu vou dizer desta bonitinha, que ela não precisava nem cantar, o mínimo, tão bonitinha que é, mas ela é muito talentosa, ela alegra e embala a noite paulistana, e tem entre seus admiradores um grupo que eu admiro tanto, os demônios da garoa. É um prazer poder receber essa talentosíssima e mais, apaixonadíssima por um compositor que eu amo perdidamente, que é o Paul McCartney. Vamos falar muito dela e dele, já já. O Brilho, o talento de Adriana Vallejo. 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 Tchau. 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 Socorro. Também. Como é que foi a sua participação nesse álbum? O senhor é uma maluquice. Marcelo Frois. Tá. Esteve aqui há pouco tempo. Foi. É um produtor visionário, eu acredito nisso, porque dá oportunidade de novas cantoras fazerem um trabalho de maior responsabilidade, junto com Magal Costa, com a Rita Lee, né? Verônica Sabino, entre outras, como você citou aí. Então, ele me ouviu cantando, gostou do trabalho e me convidou. E eu tenho uma história com os Beatles, que é claro, cresci ouvindo Beatles, filha de uma beatomaníaca. Então, assim, minha influência musical, com os jingles, com tudo que vem aí atrás, é Beatles. Não tem como negar, parece clichê, mas não é. É porque faz parte mesmo. Não, clichê não seria porque eu estaria aqui para desmentir isso tranquilamente. Porque aí seria, de fato, o grande clichê do mundo. Porque se eu tenho alguma escola musical, chama-se Beatles. E aí, o que que acontece? Aproveitando esse gancho teu, quando Paul McCartney veio ao Brasil, eu fui assisti-lo no Pacaembu, né? Você tá brincando. Aí... Eu não tive coragem. Eu chorava, que eu ficava pensando assim, nossa, ele veio mesmo, é verdade, ele tá aqui. E eu chorava de saber que ele tava cantando ao vivo e que eu tava ouvindo. Então, pra você entender a importância que os Beatles tem pra mim e que o Paul tem pra mim. E aí, o Marcelo Frois apareceu com isso. Então, isso foi uma gratificação. Porque eu nunca esperava ter uma oportunidade como essa, uma honra como essa, Rony. Sabe? Olha, eu ia ficar contente também nessa história. Eu não sei que a gente tá em pé aqui, né? Eu devia ter sentado pra ficar relax e tal, mas... Eu tô tão feliz falando aqui com vocês. Em pé mesmo, né? É, pois é. Você é tão festejada na noite de São Paulo. E eu acabei até de dizer que você foi apadrinhada pelos Demônios da Garoa. Uhum. Tudo bem. Agora, como é que surgiu essa tua paixão pela música? Porque você não tem, assim, perfil de cantora, vamos dizer, ligada à noite. Você... É uma coisa mais diurna. Eu não sei por quê. Engraçando. Você tem um brilho mais de dia. É verdade isso. Como é que surgiu essa tua paixão pela música? Bom, eu toco piano desde os oito anos de idade. Tá explicado. Acabou. Né? Acabou. Então, é claro que essas coisas vão aparecendo. Quando eu era pequenininha, eu fazia musiquinhas com cinco aninhos, cantava, cantarolava em casa. Isso tudo já vai mostrando, né? E aí, enfim, depois disso, fiz aulas de canto, me formei em canto popular pela Escola de Música e Tecnologia, Vander Tafo e Célio Ramos. Cracks. Cracks. E depois disso, fui pros jingles. Cantar jingle, fazer locução pra rádio e pra televisão. Mas por quê, Rony? Porque eu queria ouvir minha voz no rádio e na TV. Você acredita numa coisa? Claro que eu acredito. Porque era uma satisfação pra mim isso. Puxa, olha lá, eu to lá. Só que aí, um dia, um produtor pegou e falou pra mim, até tava falando isso com a produtora aqui. Olha, Adriana, se você ficar aqui atrás, ninguém vai te ver. Então, ou você parte e vai pra luta, ou... E aí, eu falei, não, eu não quero isso não. Eu quero cantar, eu quero que as pessoas me vejam. E aí, abandonei os jingles, que tem até uma remuneração, você sabe que é legal. Muito boa. E fui a luta, fui cantar pras pessoas verem. Sim. E aí, esse encontro dos Demônios da Garoa, no Bar Brama, onde eu abria as temporadas dele, comecei abrindo do Calbi. Eu já vim aqui, você me deu a oportunidade de falar. E depois eles me apadrinharam, gostando do meu trabalho, conhecendo quem eu sou. É isso. Então, eu vou dizer uma coisa, Ana. Não é essa história de... Honestamente, não é luta, não. Pra gente que tá em palco, nunca é luta. Vai ser sempre briga. É. 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 É.